Fiquei lendo no romance com um casal de namorados De Rosinha e Catimbal, dois jovens apaixonados Rosinha, família rica, Catimbal eram coitados Capacaz, uma fazenda, mas trabalha coronado Adomava burro brabo, no laço era respeitado Um caboclo definido, ai por todo era admirado Catimbal encontrou Rosinha lá no arco do estigão Por se ver os dois sozinho, quis aproveitar da ocasião Catimbal pediu um beijo, Rosinha disse que não Ela bem estava querendo, mas não deu de imorção Deu tanto que ele insistiu, ela deu uma decisão Vamos deixar pra outro dia Vai para as festas de São João Passaram esses cinco meses, chegou o esperado dia Rosinha estava mais linda como uma flor parecia A festa estava animada, todos com grande alegria Quando o pai de rosas veio perguntando quem queria Mostra a ciência no laço, pra lá salvou a jantania E os vaqueiros anedrontados, ai todos ele se escondia Chama então Catimbal, mas ele não atendeu Rosinha disse meu beijo, vá fazer o pedido meu Catimbal é corajoso, mas nessa hora temeu Depois de um sorriso amargo que a Rosinha reconheu Eu vou laçar esse coro pra te mostrar quem sou eu Mas depois eu quero Deus, ai que você me prometeu Satimbal mais cedo e peça no seu dragado montou Chegou a espora no macho, sua laçada aprontou A laçada foi certeira que o povo se admirou Satimbal foi feliz, o dragado se atrapalhou O laço fez uma borta no seu pescoço e rolou Como o pialo que o boideu Sua cabeça despefou O seu a cabeça dele, Rosinha nela pegou Chorando desesperada, desse jeito ela falou Catimbal promete um beijo, receba agora eu te dou Na boca do seu amado, seu ciente ela beijou Esse é fim de uma história dando provas que se amou Rosinha e Catimbal, ai que amor se separou Oh, 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 oh Obrigado.